Olá pessoal, hoje vamos falar sobre as dicas de como acabar com a síndrome das pernas inquietas. Foi perguntado pelo Paulo Moula. Ele falou, por favor, fala sobre a síndrome das pernas inquietas. Eu vi na internet que tem muitos vídeos sobre isso, muitos médicos, psiquiatras, neurologistas falam sobre isso. Mas, quando você olha, fala por falar, fala por falar, não fala nada. O que causa? Ninguém falou o que causou, o que pode faltar, que doença pode ser. A síndrome não é doença, síndrome é um conjunto de sintomas, como que trata. Aí fala, não, você vai tomar capapentina, pregabalina, dopamina, são todos remédios anticonvulsivos. Você vai ficar atopado, meio sonolento, fadiga, cansado, só porque você tem a perna inquieta. Aí a pessoa fala assim, tudo que você fala sobre essa informação, tem prova científica? Não tem. Eu que inventei, eu que acabei de descobrir, está no Harvard? Não dá. Nem o Harvard sabe como fazer. Muitas coisas, fibromialgia, essas pernas inquietas, eu trato com acupuntura. Então, a pessoa não sabe, o Harvard não sabe, gente. Tem alguém que resolveu e depois o Harvard pesquisa. Não é? Mas, você não está muito prepotente, mas tem coisas, são experiências minhas, são informações minhas. Como é que você quer que eu procure no Google, em Harvard, mas não tem? O Harvard não pesquisou isso. O que você quer fazer? Matar o cientista do Harvard? Ah, é porque Peter Liu falou e você não pesquisou. Não é? Ah, quem fala? Eu falo de cabelo branco, eu tomo ácido fólico, endorforina, meu cabelo branco. Eu falo, tem cara, tem gente olhando na minha cara, na minha frente e fala, você pinta. Você fala, você consegue pintar, deixar um fio branco aqui? Ah, gente, tenha paciência. Você não quer experimentar, ainda fala mal de mim, na minha cara. E fala, mas você não tem pesquisa no Harvard? Não tem. Ah, não tem pesquisa na USP? Não tem. O que eu faço? O que tem a ver com isso? Não é? Ah, pequeno neurologista da USP, pesquisa da Unicamp, ninguém falou isso. Tá bom. E? Eu estou falando. Qual é o problema? Ah, é porque não tem prova científica. Está funcionando? Está melhorando a sua saúde? Você apertou, não é? Não sei nem. Ah, aperta aqui, olha. Você cagou, funcionou o seu intestino, não é? Cagou 30kg de merda, está bom. Não está funcionando? Ah, é porque não está no Harvard. Não está. Está bom? Está no vídeo do Peter Liu. Acabou. Acabou o mistério. Você já cagou, já funcionou, ainda quer vir no Harvard? Ah, o Harvard não publicou. É uma grande coisa, não é? Se você continua, não vai seguir Harvard. Vai assistir coisas de Harvard. Você vai crescer muito, vai ser muito bem informado. Mas continua, não está funcionando o seu intestino, não está cagando nada. O que funciona? Não adianta. Estou falando isso. Porque muita informação que estou falando aqui, não vai ter pesquisa no Harvard, não vai ter pesquisa no USP, não vai ter no Unicamp. Se você é neurologista, se você é psiquiatra e está assistindo o meu vídeo, verifique se estou falando com razão. Se eu tenho razão, essas dicas são para vocês, ok? Não é nada demais. A primeira coisa é quando você fala, doutor, será que estou com síndrome de pernas inquietas? São 3 critérios que você precisa verificar. Primeiro, é o movimento das suas pernas involuntário. Você não consegue controlar esses movimentos. E é uma sensação de argonia. Você não sabe explicar se é dor, se é formigamento. É um cômodo, é uma argonia. E você não tem como controlar, não é você que está mexendo. As pessoas falam assim, é por isso que separou. Porque a mulher não consegue entender, o homem não consegue entender. Mas o que está fazendo? É, não sei. Está mexendo. O segundo critério é que ele piora quando você está em repouso. Quando está dormindo. Aí começa a mexer as pernas. Dizem que tem até 2, até 15% da população do mundo que tem essas pernas inquietas. Coitados. E o terceiro, quando você faz o movimento, ele melhora. São 3 critérios para você julgar. Se você tem as pernas inquietas, ok? Você verifica, é um síndrome. É um complexo de sintomas. É um conjunto de sintomas. Não é uma doença. Você fala, é uma doença de sintomas. Não, é uma síndrome. Então, não se define o que você tem. Doença, pode ser várias coisas que podem ter isso. Nessa situação, quando você tem... Então, eu te ofereço as soluções que você vai experimentar se melhora ou se me fala, ok? O que eu penso disso? O que eu penso das causas? Pode ser falta de ferro. Pode ser falta de magnésio. Pode ser neuropatia. Pode ser diabetes. Diabetes também pode causar neuropatia. Circulação venosa. Pode ter várias varizes, muitas varizes. Pode ter varizes internas, pode acontecer isso. Mas, por que tudo isso? É quando o síndrome de pernas inquietas é um problema neurosensorial. Quando você envolve nervos sensorials, nervos sensativos. Nervos sensativos, o que domina? Então, pode ser falta de vitamina B1 e B12. Isso domina as nutrições dos nervos sensorials. Mas, por que você falou que falta de ferro pode acontecer? O que o nervo faz quando você dorme? Porque você fica no repouso. O que acontece? Quando você dorme, diminui a oxigenação. Se diminui a oxigenação e você começa a mexer, quando você mexe, você aumenta a oxigenação. Então, por que aconteceu isso? Falta de ferro, falta o que? Vai faltar oxigênio. Tanto pode ser congênio, pode ser secundário. A pessoa pode ter esse problema, ser agitada, seja o que for. Se você for do ferro, você vai faltar oxigênio. Mas, por que não acontece na minha cabeça? Por que não balança a cabeça? Por exemplo, perna periférica. Onde vai faltar oxigênio? Na sua perna. Poucas pessoas mexem com as mãos, são extremidades. Então, você não vai balançar a sua cabeça, vai balançar a perna. Falta de oxigênio. Vê se tem razão. Ferro. Falta de magnésio, por quê? Porque o magnésio faz a contração muscular. Você não consegue contrair. Os vasos não conseguem fazer essa contração. Não conseguem fazer reajuste automático. Então, obriga você a mexer as pernas. Para melhorar essa oxigênio, para melhorar a circulação. O retorno venoso também pode ser. Não é? Neuropatia, diabetes. O diabetes inflama. O diabetes inflama. Inflama o endotélio. Inflama as veias e as artérias. Diminui a circulação. Causa a neuropatia diabética. E a neuropatia também. A neuropatia pode ser falta de vitamina B12. Pode ser falta de B1, B6. Pode piorar a circulação, piorar a oxigenação. E aí, esses nervos começam a inflamar. Então, tem a neuropatia. Ou leve, não precisa ser muito forte. A neuropatia pode causar dor, pode causar desconforto. Pode ser que o começo é uma situação neuropática. É uma inflamação dos nervos no início. Então, quando você melhora o movimento, você melhora. Nessa circulação, você melhora a sensação e melhora. Ok? A circulação venosa, o retorno... Porque você tem alguns vasos dilatados. Não consegue voltar a circulação. Isso atrasa a circulação. Isso aumenta a acidez na circulação. Então, inflama o nervo, diminui a oxigenação. Essa coisa é mais simples, é uma conta mais simples. Então, a circulação piora, piora essa situação. Então, pode que a pessoa tenha varizes. Os vasculares sabem que os pacientes que tem problemas de vascular podem ter essas mudanças. Bom, a gente vai falar causas, sintomas... E você procura a sua psiquiatra, neurologista... A capapentina, a procavalina... E você toma. Se você não quer tomar, então vamos lá. O que eu posso fazer para você? Eu te dou 6 dicas. Seis dicas para esse cinturinho melhora. Se você melhorou, então compartilha com esse vídeo, com seus amigos... Com seus familiares, que você vai melhorar a sua saúde. E assim que a gente melhora o mundo. Eu sozinho não vou fazer nada. Parece um homem falando sozinho no vídeo. Mas vocês que fazem a diferença. Se vocês começam a compartilhar pelo mundo, quanto mais você compartilha... Mais gente vai melhorar a sua qualidade de vida. E aí sim o mundo melhora. Primeiro, tira açúcar na sua vida. Açúcar é uma droga. Açúcar doce, de todo tipo. Tira. Porque ele inflama a endotélia. Ele inflama os seus vasos, artérias, vias... Inflama os seus nervos. Não há espaço para açúcar. Hoje a gente conversando, o paciente começa a rir. Eu falei num vídeo, eu falei assim... Ah, porque é gostoso. Aí que dá. Se você fosse um porteiro... E o bandido ficou bonitão... Entrou na porta... Aí você fala assim... Pode entrar, porque você é gostoso. Imagina que você fala... Por que você come açúcar? Porque o açúcar é gostoso. É a mesma coisa. Entrou no condomínio... Que o seu corpo estraga tudo... E ainda você fala... Porque eu quero, porque é gostoso. Imagina você, um porteiro... O porteiro entrou em um ladrão ou ladra... Roubou o condomínio inteiro... Aí a polícia pergunta a você... Por que você deixou o ladrão entrar? É porque é gostoso. Vai se você vai apanhar, não é? Não pode. Esse é o primeiro. Segundo, faça exercício. Esporte. O exercício é a saúde. Se você não faz exercício, não melhora a circulação, a oxigenação. Se você faz exercício, melhora a oxigenação, melhora a circulação... E aí, você não vai ter esse problema. Ou então, pode melhorar, diminuir os sintomas. Ok? Tem um paciente que fala... Toda vez que a esposa começa a reclamar... Ele levanta, dá uma corrida dentro da sala e volta... Fica quieto. O que melhorou? Melhorou a circulação. Ok? Oxigenação. O terceiro. Verifica se você esta faltando vitamina B1, B6, B12. Melhor, você esta faltando... Faz um exame de sangue dosagem de vitamina B1, B6, B12... Se esta faltando, você vai ter neuropatia. Não é? Você é vegano, esta faltando vitamina B12? Acrescenta vitamina B12, suplementa. Mas, a vitamina B12 é do animal? Não. É sintético. Hoje, tem a cianocobalamina, é sintético. Não veio do animal nenhum. Pode tomar tranquilo. Não é? E você não precisa matar animal, toma vitamina B12. Mas, se você toma vitamina B12, não prejudica o animal. Ok? O segundo é verificar se o ferro esta faltando ferro. Também. Além do ferro ter uma conexão com o receptor de dopamina... Para melhorar esses sintomas, também ele traz oxigênio. O que o ferro faz? Oxigenação. É simples. Se falta ferro, você vai ter esse movimento involuntário. Bom... A magnésia. Então, você vai dosar o seu exame de sangue, procurar o seu médico... Ou você mesmo vai lá particular no laboratório... Bata. Faz o exame de vitamina B1, B6, B12... Ferro, a magnésio. Está tudo certo? Aí você procura outras coisas. Isso é o que você tem que fazer. Ok? A quarta dica que eu te dou. Banho quente e frio. Essa tem prova científica. Mas, não para esse problema. Tem prova científica para melhorar a circulação. Quando você toma banho quente e frio, você melhora a circulação. Melhora a oxigenação. Principalmente quem tem neuropatia. Quem tem pernas inquietas, você toma banho. Vai lá tomar banho bem quente. E vai se esfria. Você não precisa desligar e deixar o banho bem gelado. Você pode ir gradualmente diminuindo a temperatura do banho... Até esfriar. É importante você esfriar as mãos e os pés. Ok? Quando você melhora esse banho quente e frio, você melhora a oxigenação dos nervos. Então, quem tem neuropatia, quem tem problemas de diabetes... Quem tem essas pernas inquietas, você pode melhorar muito pelo banho quente e frio. Ok? Quinto. Você vai tomar chá de alecrim. Canela. Pode tomar um suco de limão com casca. Não é? Todas essas 3 tem cumarina. Melhora a circulação. Então, melhora a circulação venosa. Melhora a oxigenação das suas pernas. Isso melhora esses sintomas de pernas inquietas. Ok? Então, pode fazer também. O último é o sexto. A acupuntura. Você pode apertar as suas pernas. São 2 nervos tíbeis e pode ser o contrário também. Então, você aperta os seus pés... Seguindo para cima. Quem entende de meridiano, é meridiano de passo. Você pode apertar o meridiano de passo e de fígado. Um por dentro, um por fora. Vai apertando com as suas pernas. Também pode melhorar. Ou então, você faz acupuntura. Eu faço acupuntura para melhorar a sua circulação e oxigenação. São 2 sentidos. E a coisa mais simples é que você pode melhorar esse equilíbrio. Então, quando você melhora esse equilíbrio, você pode melhorar essa perna inquieta. Então, praticamente quem trata, sistematicamente, pode tratar o passo e o fígado também. Então, desses 2 meridianos, você pode melhorar as pernas inquietas. Ok? É uma coisa mais simples. E você pode experimentar. Se você melhora, você comenta embaixo e fala que eu melhorei. Quanto mais pessoas comentam, quando você compartilha esses vídeos... E o mundo pode ficar melhor. Porque eu sozinho não consigo fazer nada. Se o homem falar sozinho, vocês compartilham. Aí é que faz sentido. Ok? Depende de vocês. Obrigado.